Bom dia, galera! Tudo bem? Tô aqui me aprontando pra seguir pro Chile e decidi fazer um café. Na viagem, pra gente viajar bastante, às vezes a gente tem que economizar, né? Então eu sempre procuro fazer o meu almoço, o meu café, e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa bem bacana. Esse aquecedor aqui, ó, foi um argentino que me deu, o Dante, e eu vou colocar aqui ele pra fazer esquentar a água do café, pra vocês verem, ó. Ele é 220 e esquenta rapidinho, entendeu? Aí você tem que controlar aqui pra não jogar água pra fora. Mas, ó, já esquentou, é rápido, tá rápido pra caramba. Daí, ó, esquentou. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aqui, ó, eu uso essa marmita aqui pra ferver a água. E agora eu vou passar o café. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Café argentino muito gostoso, bom demais. E, deixa eu ver, eu vou pegar um paninho aqui. Melhor não queimar a mão. E lá vamos nós. Lembrando que na estrada, cara, na estrada você tem que se virar. Tem que se virar sempre. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A bagunça que eu vou fazer, ó. Café feito na hora, hein. Ó, qualidade. Hum, o cheiro é muito bom. Existe muito jeito de se economizar numa viagem. Esse aqui é um deles. Mas também, pra quem vai viajar aí, ó. Quem gosta de pegar a estrada. É, camping, hostel. Ou, às vezes, até hotel barato, igual esse. Tô num hotel aqui que eu paguei 50 bolivian. Bolivian. É, cerca de 20 reais, 25 reais. Eu indico todo mundo, tá bom, galera? Vocês vêm aqui pro Salar de Uni. Procura aqui o Hotel Avenida. É um hotel super bacana. Tem uma recepção bacana pra caramba. E assim, você consegue uma privacidade legal. Tem fácil acesso a tudo. É na principal... Esse hotel aí é na principal rua aqui de... De Uni. Na rua de entrada. Vocês vão gostar pra caramba. Mas é isso aí, ó. Vamos lá. Vamos provar esse café agora. Delicioso. Muito bom. Lembra o café da minha mãe. Muito bom. É isso aí, galera. Então, a dica aí pra vocês aí, beleza? Quando vai viajar aí, ó. Se vire. Compra um aquecedor. Faça café você mesmo. Faça o seu rango. E você vai economizar. E você economizando com isso aí, você vai conseguir viajar pra mais longe. Beleza? Abraço do Snyder e fica com Deus.